O status de bilionário é um dos mais desejados por aqueles que buscam evoluir financeiramente. Porém, isso não acontece por acaso. Esse status é um reflexo do valor próprio e do conhecimento acumulado de uma pessoa. E sua autoestima é determinada por duas coisas, habilidades e experiências inestimáveis. Mas quais são essas habilidades e como você pode treiná-las para alcançar os ricos? Bem, você está no lugar certo, porque estamos prestes a responder a essa pergunta. Se um dia você quiser se sentar à mesa dos grandalhões, é melhor prestar atenção a este vídeo, porque estamos prestes a lançar enormes bombas de conhecimento. Aqui estão as chaves que tornam as habilidades de negociação bilionárias. Negociação No grande esquema das coisas, a vida é apenas um jogo de negociação. E se você não souber jogar, os outros se aproveitarão de você. Os bilionários entendem isso melhor do que a maioria e são mestres em negociação. Eles entendem que toda escolha que fazem tem um custo, toda ação tem uma consequência. E sabem se posicionar para que as coisas funcionem a seu favor. Na vida, você tem que saber quando apertar as mãos em um negócio e quando ir embora. E essa regra se aplica a fazer negócios em seus relacionamentos com amigos. A negociação não é apenas sobre você estar certo e levar tudo para casa. Mas sobre encontrar um terreno comum no qual todos possam se firmar e prosperar. E os bilionários sabem disso melhor do que a maioria. E é por isso que apenas uma pequena fração da população total está entre eles na liderança. Liderança O jogo de xadrez A capacidade de ver todo o tabuleiro De antecipar várias jogadas à frente E sobretudo, de mobilizar e motivar as peças Os funcionários, partes interessadas e parceiros Em direção ao objetivo comum A visão do bilionário não é simplesmente imposta É transmitida E isso é liderança Um exercício estratégico de influência e persuasão Uma forma sutil de poder adaptável E por falar em adaptabilidade Aqui vai mais uma chave É a habilidade mais importante que um indivíduo deve desenvolver No teatro de negócios em constante mudança E altamente imprevisível Não são os mais fortes Nem os mais inteligentes que sobrevivem Mas aqueles que podem navegar na maré da mudança com mais destreza Com mais habilidade Os bilionários são mestres em ler e antecipar os padrões do mercado O que lhes permite transformar desafios em oportunidades Eles usam o caos do imprevisível Usando-o como matéria-prima para criar novas estratégias Empreendimentos e inovações Essa adaptabilidade é sua verdadeira riqueza Uma espécie de inteligência fluida que constitui a base de seu sucesso E seu império não é estático Mas um organismo em constante evolução Uma prova do domínio de adaptabilidade Eles estão sempre atentos às mudanças disruptivas que acontecem na nossa sociedade E à inovação que delas resulta E estão sempre prontos para investir primeiro quando essas oportunidades surgem E aqui vai mais uma chave muito importante O Network Os bilionários sabem que construir riqueza não é apenas dinheiro Mas também relacionamentos Eles são mestres em Network Fazendo disso uma prioridade Não um trabalho secundário Eles constroem conexões como uma teia Chegando em todas as direções Cada novo relacionamento É uma chance de mais conhecimento Mais oportunidades E mais influência É como se eles estivessem criando o time dos sonhos Mas em vez de jogadores Eles estão coletando aliados Sozinha Uma pessoa não pode ter muito poder Mesmo sendo bilionária Mas com uma ampla e forte rede de relacionamentos É daí que vem um verdadeiro poder É muito mais que apenas ter muito dinheiro É estar conectado e cercado por pessoas que pensam e agem como você E dessa forma Você pode ter um impacto positivo em todo o mundo E se esse for o seu objetivo Tornar-se bilionário é uma ótima maneira de fazer isso E aqui vai mais uma habilidade importantíssima Gerenciamento de tempo Tempo não é dinheiro Porque o tempo não pode ser comprado ou levado de volta E isso está muito acima do dinheiro Especialmente quando você se torna um bilionário e vê através de outras lentes Não é dinheiro Mas é o recurso mais valioso que você tem E como você o investe Determinará seu destino Os bilionários sabem que a maioria das pessoas que tentam se aproximar deles Querem seu tempo Eles querem explorar seus cérebros Em busca de conhecimento E dos seus segredos de seu império E sabem quando dizer não a isso Eles planejam seu dia com cuidado Pensando no que cada hora será usada Eles decidem quais tarefas valem o seu tempo Com base no fato de ajudá-los a crescer ou ter sucesso ou não Gerenciar bem o tempo É uma das principais razões pelas quais eles se tornaram tão bem sucedidos Eles passaram anos aprendendo como fazer isso de forma eficaz E é por isso que não estão exatamente dispostos a entregá-lo a ninguém Os bilionários também dominam o jogo de vendas e brand Neste mundo, você está vendendo ou está sendo vendido? Dominar a arte de vendas e brand É como criar uma narrativa convincente Trata-se de conectar-se profundamente com as necessidades Sonhos e aspirações das pessoas E convencê-las a comprar e usar seus produtos e serviços A Coca-Cola, por exemplo, faz isso há mais de um século Os bilionários aperfeiçoaram essa habilidade com perfeição Basta olhar para o topo da lista dos homens mais ricos do mundo Richard Branson é um deles Eles entendem que os produtos ou serviços que seus impérios estão oferecendo Não são apenas meras mercadorias Mais símbolos, narrativas e experiências com as quais as pessoas ressoam Ao misturar suas narrativas pessoais com as de seus negócios Eles criam uma identidade de marca única Autêntica e identificável E isso não apenas atrai clientes Mas também gera confiança e lealdade A perspicácia do bilionário em vendas e brand Portanto, não reside em táticas de vendas sorrateiras Mas em sua capacidade de tocar o núcleo emocional de seu público Criando uma história convincente Que leva as pessoas a acreditar e se comprometer com sua visão Um bilionário que é bilionário também preza por sua imagem Eles também estão muito conscientes de que sua imagem é muito importante Portanto, como eles se comportam Está vinculada ao desempenho e a lucratividade de seus negócios Lembre-se, sua reputação é sua melhor propaganda Gestão de recursos A gestão de recursos pode se argumentar É a base da acessão de um bilionário à supremacia econômica Cada bilionário, a sua maneira Domina a arte de utilizar seus recursos com precisão estratégica Novamente, de volta à metáfora do jogo de xadrez Trata-se de ver dois passos à frente E não se trata apenas de dinheiro Mas de pessoas, tempo, informações E até mesmo de sua própria energia e foco Os bilionários entendem a potência de cada recurso Eles sabem quando alavancar, quando conservar, quando desinvestir e quando investir É uma dança sutil, um ato de equilíbrio que requer visão, sabedoria e compreensão profunda Da grande dinâmica de seus ecossistemas pessoais e profissionais Em essência, o gerenciamento de recursos para um bilionário não é uma mera habilidade É parte integrante da estratégia de sua vida O próximo passo, que é essencial para um bilionário, é a resolução de problemas Para quem não sabe, a teoria dos jogos é um conceito da economia que estuda como as pessoas tomam decisões E situações em que o resultado depende das decisões de outras pessoas E os bilionários são mestres quando se trata de jogar o jogo longo Eles sabem tomar as melhores decisões Especialmente em situações em que seu sucesso depende do que outras pessoas decidem Os bilionários sempre pensam no futuro Planejando suas ações com base nas possíveis reações dos outros Eles enfrentam problemas de frente e soluções de treino Que não apenas resolvem problemas imediatos Mas também os posicionam bem para o sucesso futuro Essa capacidade de navegar estrategicamente em decisões complexas E antecipar as ações dos outros É o que os ajuda a transformar situações difíceis em oportunidades de sucesso E preservar seu patrimônio E aqui vai mais um passo essencial Disciplina e consistência Nesta vida, todos são confrontados com a escolha de aceitar a dor da disciplina Ou a dor do arrependimento Os bilionários sempre estão no topo da cadeia quando se tratam de consistência e disciplina Disciplina para eles significa seguir seus planos e objetivos Mesmo quando as coisas ficam difíceis e surgem distrações Eles mantêm o foco em seus objetivos de longo prazo Muitas vezes sacrificando a gratificação imediata pelo sucesso no futuro Essa disciplina se estende ao gerenciamento de tempo A alocação de recursos e os hábitos pessoais Consistentemente, refere-se a sua tendência de ser organizado, responsável e trabalhador Os bilionários tendem a prestar atenção aos detalhes e cumprem seus compromissos Não são apenas sonhadores, mas realizadores Um bilionário que se preze sempre tem inteligência emocional Como bilionário, você pode ter certeza de que a maioria das pessoas desejará em algum momento, se não imediatamente, algo de você Então, como você vai lidar com isso? Bem, com inteligência emocional A capacidade de entender e administrar suas próprias emoções e as emoções dos outros Isso implica paciência e consciência de seus sentimentos E de como esses sentimentos podem influenciar suas decisões Eles também entendem as emoções das pessoas ao seu redor O que ajuda a gerenciar relacionamentos de forma eficaz Por exemplo, nas negociações, eles podem captar pistas sutis Entender as necessidades e sentimentos da outra parte E usar esse entendimento para criar resultados benéficos A sua elevada inteligência emocional permite-lhes liderar melhor as suas equipes Inspirar lealdade e criar um ambiente de trabalho positivo Que contribui significativamente para o seu sucesso E é claro que também não poderíamos deixar de falar da intuição Os bilionários possuem uma intuição afinada Uma bússola interior que os guia pelas complexidades da vida e dos negócios Esse senso intuitivo, muitas vezes visto como um pressentimento Torna-se uma ferramenta essencial quando dados concretos ou análises lógicas Não podem fornecer uma direção clara Eles cultivaram essa capacidade de ouvir sua voz interior ao longo de anos de experiência Aprendendo tanto com seus triunfos quanto os fracassos Não é mágica É mais como a sabedoria acumulada que sussurra percepções Quando o caminho a seguir não está claro Como Albert Einstein sabiamente disse A mente intuitiva é um dom sagrado E a mente racional é uma serva fiel Os bilionários dominaram a arte de equilibrar esses dois Usando a intuição como um aliado valioso na tomada de decisões Ajudando-os a navegar nas águas imprevisíveis dos negócios e do empreendedorismo Esses grandes titãs também possuem uma excelente comunicação No livro As 48 Leis do Poder O Robert Greene escreveu Sempre diga menos do que o necessário Quando estiver tentando impressionar as pessoas com palavras Quanto mais você fala, mais comum você parece E menos no controle Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando menos Quanto mais você fala, mais provável é que diga algo tolo Bilionários, eles não falam muito, especialmente em público Agora, é claro, há exceções à regra Como Elon Musk, por exemplo Mas ele é um caso à parte Pessoas ricas sabem quando falar e quando calar a boca E quando sentem que precisam articular algo Vão direto ao ponto Aprendendo a agilidade em poucas palavras A agilidade de aprendizado é a capacidade de aprender com a experiência E em seguida, aplicar esse aprendizado para executar com sucesso Em condições novas ou pela primeira vez E é claro que o conhecimento também não poderia ficar de fora Lembre-se, conhecimento não é poder sozinho É apenas potencial Torna-se poder quando é aplicado corretamente Em um mundo em constante mudança Os bilionários se adaptam aprendendo e aplicando continuamente novos conhecimentos Eles veem todas as situações, até mesmo as falhas Como uma oportunidade de aprendizado Essa habilidade permite que eles entendam rapidamente Tomem decisões informadas e naveguem por situações desconhecidas Eles nunca param de crescer Porque estão sempre prontos para abraçar novas ideias E mudar de atitude quando necessário Esse aprendizado e flexibilidade contínuos Os equipam para se adaptar às novas tendências E prosperar em situações incertas Dando-lhes uma vantagem significativa Sob a paixão e determinação dos outros Eles estão sempre um passo à frente Este é um ingrediente que não poderia faltar para cada bilionário A paixão Pessoas extremamente ricas têm uma paixão imensa pelo que fazem É altamente improvável que você tenha sucesso se não amar o que faz Você precisa de ter determinação e motivação para fazer isso acontecer A paixão é mais do que apenas entusiasmo ou empolgação É um desejo profundo e ardente de alcançar seus objetivos Independentemente das dificuldades que surgem em seu caminho Os bilionários estão sempre comprometidos com sua visão E estão dispostos a trabalhar duro e o tempo necessário para torná-la realidade Sua paixão os move e sua determinação os mantém focados Permitindo-lhes superar obstáculos e alcançar alturas que outros só podem sonhar E aqui vai o ingrediente mais importante Habilidades técnicas Os bilionários geralmente possuem um forte conjunto de habilidades técnicas E uma profunda paixão pela tecnologia De fato, muitos bilionários recentes fizeram fortuna na indústria de tecnologia Eles entendem que no mundo de hoje a tecnologia não é apenas uma ajuda Mas uma força motriz de mudança e progresso É uma alavancagem Eles investem seu tempo e recursos para aprender novas habilidades técnicas Ou fortalecer as existentes E, se não puderem, contratam um especialista para fazer isso por eles E Lomansky não está construindo foguetes sozinho É a equipe dele que faz todo o trabalho pesado Ele traz a visão e os recursos para que isso aconteça E bilionários não são apenas usuários de tecnologia São visionários e inovadores Que enxergam o potencial da tecnologia Para solucionar problemas e abrir novas possibilidades Não se trata apenas de entender como usar a tecnologia Mas também de ver onde a tecnologia pode nos levar do futuro Sua combinação de proeza técnica e uma paixão inabalável pela tecnologia Os equipa com as ferramentas para criar, inovar e liderar em um mundo cada vez mais digital Isso, combinado com as informações privilegiadas às quais eles têm acesso Permite que eles estejam dois passos à frente do restante da população E parece que uma nova geração de bilionários está nascendo bem diante de nossos olhos Na revolução da inteligência artificial E quem sabe, talvez um dia, você seja um deles Essas são as habilidades que formam bilionários a cada dia no mundo Agora, estamos curiosos para perguntar quem é o seu bilionário favorito E o que mais te impressiona nessa pessoa? Deixe sua resposta nos comentários abaixo Estamos sempre curiosos para ouvir seus pensamentos, sua opinião e também para aprender com você Desejamos a você muita prosperidade, riqueza e que você se torne o próximo bilionário